Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Me pediram pra falar um pouco sobre Democratas republicanos na Califórnia E... E... Eu vou falar sobre isso Mas antes eu queria contar um pouco Dos radicais Eu vou falar sobre Califórnia, vou falar sobre republicanos Sobre democratas, sobre conservadores Liberais Mas antes de eu começar eu quero que vocês entendam Os radicais, porque eles também Existem aqui, né Como é que você define um radical? Por natureza um radical é hipócrita É a primeira coisa Segundo, ele é totalitário Porque ele acha que todo mundo tem que se submeter Às ideias dele E terceiro, ele é arrogante Porque ele sempre acha que ele é melhor que você Se você não concorda com ele E tem aqui radical de todos os tipos Tem o radical político Tem os politicamente corretos Tem os ambientalistas Tem... Imagina, cara Imagina E eu tenho uma certa Uma certa precaução Com esse tipo de pessoal E aqui tem bastante Mas primeiro deixa eu contar um caso no Brasil Eu tinha um vizinho Que... Assim, né? Vizinho de muro, né? Minha casa ele vivia Do meu lado esquerdo E... Às vezes aparecia um gatinho Lá Ou um passarinho E ele falava Olha o gatinho Olha o gatinho Que bonitinho Passarinho Mas que judiação Olha só Abandonado Falava, meu Parecia o melhor cara do mundo Mas o que ele batia nos filhos dele Era um negócio impressionante Ele chegou a pôr O revólver na cabeça da filha dele Tanto que ela pulou Da janela do quarto dela No primeiro andar Se agarrou na minha grade No corredor Que eu tinha no corredor de divisa Eu tinha uma grade de segurança Passou por cima da grade Se pendurou numa primavera Se você sabe que... Se você conhece primavera Tem cada espinho, meu Do tamanho de um bonde Pulou no meu quintal No meu quintal Eu tinha uma porta nos fundos Abriu e saiu correndo Então eu tenho aquela ideia Na minha cabeça, sabe? De que, puta Esses caras são muito perigosos, meu Fica falando o gatinho O passarinho E desce o cacete nos filhos Os dois filhos mais velhos Desse cara Fugiram de casa De tanto que eles apanharam De tanto que ele ameaçou E não fugiu Quando eu tinha 20 anos de idade, não Fugiu com 15, 16 anos Porque eu não conseguia viver com o cara Bom, enfim Isso já ficou na minha cabeça, né? Quando você vê um cara Que fala muito Olha a pomba Olha a baleia Puta, me lembra Esse cara me vem na cabeça Eu falo Esse cara deve tratar a família muito mal Mas vamos lá, vai E você encontra esses radicais Aqui nos Estados Unidos E eu já fico de... Já me... Já fico Que nem falava aquele cara lá Porra aqui, né? Lá do Chico Anísio Lá da escolinha do Chico Anísio E ele sempre Quando eu tô dando treinamento Sempre tem um cara na sala Um cara na sala Quando eu distribuo os papéis, né? Com a informação Ele fala Mas, Paulo Você deveria ter compartilhado Por e-mail Porque assim Você não gasta folha de papel E você Protege as árvores Você salva as árvores Como se ele achasse Que eu esquecesse Que essas árvores São de reflorestamento Mas... Mas vamos lá E aquilo o cara Começa a me perturbar E eu tenho uma maneira De lidar com esses caras Que eu quero compartilhar com vocês Quando vocês estiverem Numa festa Ou em algum lugar Um radical falar Vocês vão ter um negócio No seu telefone Que você vai acabar Com a conversa Em dois minutos E eu falo Ah, ok Ah, tá Me desculpa Da próxima vez Eu mando pra você Só por e-mail E tal Aí sempre tem um cara Que levanta a mão Não, mas é que essa reunião É na hora do almoço E eu não tenho Eu não posso vir de bicicleta Eu tenho que vir com De Uber Aí eu tô causando poluição Cara, eu já ouvi cada coisa Né Ah, você vai oferecer comida Eu preciso de uma opção Vegana Porque eu sou vegano Né Cara E fala com aquela coisa Que todo mundo Deveria ser vegano Eu não tenho nada Contra um vegano Nem contra um vegetariano Mas o cara fala E aí No primeiro dia de aula Quando acontece Pela primeira vez Né Aí eu dou uma explicação geral De né De pensamento sistêmico De entradas e saídas Sistema Só um overall Do treinamento E no fim Eu passo um vídeo Pra eles Né Vou passar um vídeo Aqui pra vocês Pra gente discutir O vídeo E o vídeo É um vídeo Do New York Times Chamado An American Em Congo Em Congo Né Um americano De fato É uma americana O nome dela Se não me engano É Lisa Shannon Uma americana No Congo Que ela foi pro Congo Pra ajudar Né Fazer serviço humanitário Por causa da guerra Do Congo Já morreram milhares De pessoas E ela ajuda As mulheres Né Então ela ajuda As mulheres A reconstruírem Suas casas Enfim E aí foram lá Fazer uma reportagem Com a mulher E esse vídeo Né Que é do New York Times Procura aí An American Em Congo New York Times Você vai ver Que tem um vídeo Ali Vídeo de 10 minutos Mais ou menos Sei lá E aí Ela apresenta Uma congolesa Uma mulher do Congo Que ela ajuda Né Que ela ajudou Nossa Olha o barulho Desse carro Não Isso é moto Ah é Acabou de passar É moto Não é carro não Bom enfim Tá no túnel aqui Faz um barulhão Voltando Ela apresenta Essa mulher Essa mulher Do Congo E ela começa A contar a história E aí o repórter Fala Olha pra ela E fala assim Poxa Você não tem uma perna Ela falou Eu sei É que quando eu tava Na minha casa Antes da minha casa Ser destruída Porque essa americana Ajudou ela A reconstruir a casa Tá Eu tava Na minha casa Aí entrou uma milícia E matou O meu marido E aí Eles me estupraram Então quando eles Tavam me estuprando Me violentando Eu comecei a gritar Eles tavam achando Que eu tava chamando Alguém Eles ficaram com muita raiva Pegaram e cortaram A minha perna No vídeo Contei mais detalhe Essa história Cortaram a minha perna E depois Pegaram a minha perna E fizeram um assado Com ela Cortaram em pedaços E fizeram um assado E chamaram os meus filhos Para comer O meu filho Mais velho De 12 anos Se recusou a comer Eles deram um tiro Na cabeça Do moleque E os outros dois Acabaram comendo Partes da minha perna Para não morrer E aí E aí Tem um pouquinho mais Mas quando o vídeo Termina Na sala de treinamento Aquele mal estar E o pessoal comeu Porque é meio dia Os primeiros a reclamar São os avihara Que são os radicais Você não devia ter me mostrado Esse filme Esse filme Estou me sentindo mal Porque eles tem que se indignar Por que você me mostrou isso Eu falei Por que Agora eu vou te explicar O por que Que a pomba Ou a baleia morre A pomba A baleia morre Ou a árvore morre Que você diz Porque a criança Está comendo A perna da mãe Num churrasco Você está olhando Para a árvore Mas você não está Olhando para a criança Se você quiser resolver O problema da árvore Você resolve O problema da criança Então quando você Quer resolver O problema Da pombinha azul De rabo enroladinho Ou do passarinho Com a asa triangular Cujo ângulo agudo É de 14 graus Aquelas coisas malucas Todo radical Ele sempre cuida De uma coisa estranha Ou da baleia Você pensa Nessa criança Que come o churrasco Come a perna da mãe De churrasco Porque se você Resolver este problema Eu garanto para você Que o problema Da baleia Será resolvido Eu posso garantir Para você Mas a gente Tem que olhar No sistema Nos inputs Não na saída A morte da baleia A extinção da baleia Está relacionada Porque exatamente Uma criança Está comendo A perna da mãe Num churrasco Esse é o pensamento Sistêmico Você tem que entender Como funciona isso Cara Mas depois que eu mostro Esse vídeo Ninguém fala Mais nada Fica todo mundo Quieto Todo mundo Fica tranquilinho Ninguém mais reclama Que a árvore Que a árvore Imprimir uma folha Vai Eu estou salvando Uma árvore Se eu não imprimir Meu Os caras mudam Depois que eu falo Isso Então quando você Está em uma reunião Com o radical Os caras começam a falar Sobre a preservação Da baleia Ou Qualquer coisa idiota Porque todo radical É um hipócrita Pega esse vídeo Põe no seu telefone E mostra para o cara E fala Os caras não se entendem Se entendem inglês Geralmente Radical brasileiro Nem inglês fala direito Mas mostra para eles Que eles vão calar O que eu mostro aqui Bichos americanos Aqui é São Francisco Isso aqui é uma loucura Os caras zipam Todo mundo quietinho Ninguém fala mais nada Eu posso apresentar Um relatório Ou apresentar Uma postida para ele Com cem folhas O cara não fala mais nada Mas isso é só uma curiosidade Para vocês ficarem sabendo E para entender Que sabe Esse problema de radicalização É um problema Eles fazem muito barulho Parece araponga Mas não é um número De pessoas muito grande A gente pensa que eles são grandes Porque eles gritam demais Mas a maneira de lidar com eles É com o próprio veneno deles Você está querendo proteger A população Olha o que acontece Nisso aqui O problema deles É por causa disso aqui Mostra a criança Comendo a perna da mãe Que ninguém vai falar mais nada Mas é isso aí pessoal É só uma curiosidade Se gostarem Deia like Se não gostar Da deslike Faz comentário aí E a gente vai A gente vai se falando Ok Mais uma vez Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite E aí Boa noite Boa noite